Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindo ao League of Men, meu nome é Felipe e o assunto do vídeo de hoje é mulher de alto valor. Que mulher é essa? Que valor é esse? A gente vai levar um papo sobre isso, mas a princípio eu quero dizer mais uma vez, como eu disse no último vídeo que eu lancei sobre homem de alto valor, eu boto no card aqui em cima, na descrição, no painel final, pra vocês poderem ver também, mas esse assunto é extremamente delicado, porque o valor é percebido, tá? Ele é percebido por uma outra pessoa, ele é percebido por você também, de uma certa forma, você se percebe sendo um homem melhor, tendo melhores resultados na sua vida, mulher idem, né? Mas, de qualquer maneira, tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha opinião, é subjetivo, ok? Então, se você vê outro criador de conteúdo por aí, que vem com uma lista pronta e pá, é isso aqui que você tem que fazer pra ser um homem de valor, ou é isso aqui que você tem que fazer pra ser uma mulher de valor, ponto, acabou. Se você não seguir isso aqui, você não é um homem de valor ou uma mulher de valor, não escuta, cara. Porque, no final das contas, do mesmo modo que eu falei lá no homem de valor, você tem que buscar quais são os valores que você quer alcançar, quais são os seus objetivos pra se tornar um homem melhor, o que você acha que é importante. Eu dei sim, lá no vídeo, e vou dar nesse aqui também, alguns exemplos do que eu acho que são valores. O que eu acho que pode, né? Valores que podem agregar na sua vida. Valores macros, né? Umas coisas mais abertas, mais genéricas, pra vocês poderem se encaixar, poder pegar algumas ideias aqui ou ali também, tá? Se vocês estão meio perdidos, assim, sem saber o que fazer pra se tornar um homem de valor, mas você tem que, né, internalizar o que é valor pra você, beleza? Então, as mulheres idem. Elas não têm que ser mulher de valor pra macho, não. Elas têm que ser mulheres de valor pra elas mesmas, ok? Então, elas têm que buscar o que é importante pra elas e atacar isso aí de frente. E, pra mim, não me interessa o que ela vai fazer. Se ela acha que o valor que ela quer ter é ter grana do marido, arranjar um marido rico, ok. Se isso é o que você acha que uma mulher de valor vai fazer, vai se ocorre. Vai arranjar um marido rico. Só que, né, pra mim, isso não vai ser um valor e aí não vai bater certo. Então, por exemplo, começar minha listinha aqui pra gente ir logo brincando. A primeira da lista aqui é uma das mais importantes. Eu normalmente não boto em ordem de importância, mas esse eu vou botar. Porque esse exemplifica tudo, tá? Esse é a camada macro da questão da mulher de valor. É a questão de... A mulher de valor vai ser a que mais se aproxima dos seus valores. Entende isso? A partir do momento que o seu valor seja XYZ e o dela ABC, vai ser muito complicado. Vocês vão bater de frente o tempo todo. Então, uma coisa mais importante pra você apreciar esse valor que ela tem é se o valor dela é parecido com o seu. Fica super mais fácil. Isso é a base de toda a colocação, né? Não adianta você achar que você tem valor de família, você querer família e tudo mais. E a garota não quer nada com família, não quer ter filho, não sei o quê. Ela não está errada. É a decisão dela. É o valor que ela acha que ela quer na vida dela. Então, no final das contas, respeita, mas vai bater de frente. Então, procure uma mulher, né? O valor de uma mulher vai ser maior pra você a partir do momento que ela se enquadra mais dentro dos seus valores. Outra coisa que eu gosto também é ela ter uma boa relação com a família. Pai, mãe, tias, primas, né? Isso é legal pra caramba. É óbvio que nem sempre é possível, né? Porque família é distante, ou falecimento de um dos pais, ou até dos dois pais e tudo mais. Mas a relação com a família, se você é como eu, que quer ter família, que ainda acredita que é possível, você vai procurar uma pessoa que seja família também. Outra coisa que eu gosto, que eu acho que é um valor de uma mulher, e vai ter muita gente aqui falando que não está nem aí pra isso, que não liga o mínimo pro que eu vou falar agora. E se você é uma dessas pessoas, comenta aqui, né? A listinha que eu estou dando aqui é minha. Faz sua listinha aí também. Vamos fazer essa troca. Bota lá embaixo sua lista. E aí a gente vai agregando, vai tirando, vai fazendo uma lista bacana pra todo mundo tirar ideias aí. Então, uma das coisas que eu gosto é inteligência. Eu gosto de uma mulher que eu consiga bater um papo, né, cara? Mas a gente tem 24 horas no dia. Se a gente for pra cama com a mulher, a gente perde ali um tempinho. Vamos botar que você é bom pra caramba e perdeu uma hora. O que você faz nos outras 23 horas? Ignora ela completamente? Entendeu? Não tem como conversar com ela? Tu vai sair pra jantar, fica com os dois mudos? Com os dois olhando pro celular? Então, eu particularmente gosto de trocar uma ideia. Gosto de uma mulher inteligente, que tenha opinião, que possa... Não é aquela opinião que fica batendo na sua cabeça. É uma troca de ideias. É uma conversa. E eu gosto de conversar. Outra coisa. Eu gosto que ela seja feminina. Que ela fique no polo feminino. Com a energia feminina. Num relacionamento a dois, na minha visão, cada um traz os dois polos. Num relacionamento entre homem e uma mulher, você tem as duas energias. A masculina e a feminina. Se a mulher, ao meu ver, dentro da minha preferência, ela vem com muita energia masculina, ela empurra o cara pra energia feminina. Não dá pra ter um relacionamento com os dois com a energia masculina lá em cima. Os dois com a energia feminina lá em cima. Não dá. Entendeu? Tem que ter um masculino e tem que ter um feminino. Tem que ter um plus e um mais e um negativo. Então, se ela vem com muita carga masculina, ela acaba empurrando o cara pro polo feminino. E isso é uma coisa que incomoda qualquer um que queira, assim como eu, ser a energia masculina do relacionamento. Beleza? Vamos lá. Outra coisa que eu acho importante. Gostar de sexo. Amigo, diversão na cama pra mim, e acredito que pra vocês também é importante. uma garota que começa a sair contigo, aí primeira noite, beleza, um beijinho, abraço, na segunda noite, aí na terceira tu já tá ali briscando, como é que é, né? Ah, eu não sou muito chegado, eu prefiro conversar, sabe? Eu tive um relacionamento antes que eu transava com o cara, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. se a mulher manda uma dessa, a mulher não precisa ser stripper, ser atriz pornô, fazer malabarismo na cama, não. É ela gostar, ela querer, ela te procurar, ela ter um interesse em sexo assim como você tem. Entendeu? Pra você não ficar aquele pedinte de sexo. Não é aquela coisa que só você chega nela, só você ativa ali o modo cama quente. Então, eu quero uma mulher que tenha essa reciprocidade até na cama. Beleza? Vamos lá. Outra coisa que eu acho super importante. Ela está investida em você. Uma característica de uma mulher que investe no homem com que ela tá. Então, ela faz planos com você, ela realmente está disposta a trabalhar o relacionamento, ou ela está com o mesmo objetivo que você. Entendeu? Uma pessoa que não está investida em você, ela vai simplesmente tratar como qualquer um. Então, é importante pra mim, uma mulher que tenha essa característica de investir no relacionamento, investir nos objetivos que nós estamos olhando juntos. Importante no relacionamento. Por isso que essa coisa de plano futuro, e um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Tem tanto vídeo pra fazer ainda, rapaziada. Se vocês quiserem botar no comentário aí, algum tópico que vocês queiram, ajuda muito aqui o canal. Porque aí a gente pega aquele bando de... A lista dos vídeos que eu tenho pra fazer, e eu vou, né? Uma seleção mais apurada. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que eu gostaria de falar um dia, em mais detalhe, é essa coisa de planos futuros. Um relacionamento que não planeja futuro, que não tem um ponto de objetivo lá embaixo no futuro, não precisa ser um plano pra daqui a 10 anos. Um plano, às vezes, pra um mês, dois meses, seis meses, né? Planos de curto, médio e longo prazo. Uma mulher que faz planos com você é uma mulher que está com você na cabeça, sabendo que isso vai dar certo. Outra coisa também é uma mulher que tem amizades de valor, né? Há trabalhos científicos de psicologia que dizem que você é a média de personalidade dos seus cinco amigos mais próximos. Então, se você tem uma namorada que as amigas são um bando de rampeiras, que não querem nada com família, que só querem badalar night, dinheiro, bolsa do Louis Vuitton, e saída, e não sei o quê, e posezinha no TikTok da vida e tal, 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 se isso não é o teu valor, muito provavelmente, sem nem perguntar, você pode perceber que a sua digníssima que você está querendo namorar também tem os mesmos valores dela, das amigas, né? Então, muito provavelmente não vai dar muito certo. Já o contrário ajuda. Mais uma vez, é bater os valores. A coisa mais importante é que seus valores batam. não importa quais eles sejam, ok? Vamos lá. Outra coisa que eu gosto, uma mulher realista, tá? Relacionamento no começo é uma maravilha, é borboletinha no estômago, ai, friozinho na barriga, né? Vamos que vamos, depois passa, né? Essa coisa passa. Então, a mulher que não é realista, que vive num mundo da fantasia, pode, né? Em um momento, o friozinho na barriga passou, ela quer continuar, né? Esse friozinho na barriga. Isso tem um termo em inglês até pra isso. Eu não sei como é que é o termo em português, juro pra vocês. O termo em inglês se chama limerasing. Limerence. Limerence? Limerence. É isso aí. Limerence. É essa coisa de, desse amor do início, né? Então, a garota começa a namorar, três meses, tá tudo lindo, cinco, seis meses, começa a cair, sete, um mês, não é, tá chato. Ai, ela vai e pipoca pro outro cara, porque ela quer sempre estar nesse rai, nesse sufoco. É uma mulher realista, não. Ela sabe que um dia vai morar junto, vai ter que pagar a conta, vai ter que arrumar a casa, vai ter que fazer comida, vai ter que cuidar de criança, vai ter que trabalhar, fazer as correrias do dia a dia, né? E isso é importante. A mulher que sabe disso, ela tem uma longevidade maior no relacionamento. Outra coisa que eu não gosto, são de mulheres materialistas, tá? Quero uma mulher que esteja mais em sintonia com a vida como, né? A vida alma, a vida espiritual, a vida experiência, não a vida din-din, né? Eu não quero uma mulher de alta manutenção financeira. Eu quero uma mulher até de alta manutenção, ou de manutenção emocional. Quero ter uma conexão emocional com ela, física e emocional, não de grana. Eu não preciso de uma mulher que só queira ir para as baladas mais tops, os hotéis mais caros, os lugares mais bonitos, sabe? Só que é o... Não. Tem que ser realista, como eu falei antes, e não materialista. Outra coisa que eu também gosto é independência, tá? Não tô falando que a mulher tem que ter grana, não sei o quê, não. Mas tem que ser independente no sentido de ela poder fazer as coisas dela, ela ter a vida dela, ela ter a carreira dela, ela ter a ambição, os valores, os seus objetivos, e ela não precisa de mim pra tudo. É óbvio que se essa mina... Pô... Ai, Felipe, você tem como trocar ali a carrapeta da cozinha, porque eu não sei como fazer. É óbvio que eu vou fazer, queridão. Todo homem se amarra numa maleta de ferramentas, a gente não lê manual, a gente sai quebrando tudo, vê como é que fica depois, né? Bota dura epóxi, bota veda rosca na porra toda e vê como é que fica depois. Mas, né? A gente gosta dessa parada, a gente vai lá e ajuda, você não vai esperar que a mulher saiba trocar uma carrapeta, que ela saiba, sei lá, fazer alguma coisa, trocar uma fiação de uma parede, fazer alguma coisa desse tipo, que nós até gostamos de nos aventurar nisso. Se não sabemos, a gente tenta aprender e tenta aventurar. Mas, eu não quero que ela me ligue pra qualquer coisa. Ela quebrou a unha dela, eu tenho que resolver chamar um podólogo. Entendeu? Ela quer o veterinário pro doguinho dela lá e eu tenho que ligar pro veterinário pra fazer a marcação do... Que ele para com isso, é ela que faça mesmo, ela que liga, agita a coisa dela, o carro dela quebrou, ela que liga pro mecânico, leva no mecânico. Eu não quero uma mulher que precisa de mim 100% do tempo pra tudo. Porque eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, meus objetivos, meu trabalho, não vai ser, não vou ficar atrelado numa mulher. E o último, isso é uma coisa super minha também, talvez não seja de vocês, mas eu gosto de bom humor. Eu gosto de rir, eu gosto de zoar, eu gosto de palhaçada, eu gosto de brincadeira. Uma mulher com bom humor vai mais longe, a vida fica um pouco mais leve, mais engraçada. Gente, obrigado mais uma vez pela audiência. Se possível, vejam outros vídeos, se gostarem dos outros vídeos, se inscrevam no canal, faz muito, muito importante pra mim. Começo de YouTube é sempre complicado, então eu gostaria muito da inscrição de vocês, da audiência de vocês, agradecendo sempre. Tamo juntos e até o próximo vídeo. Abraços. Tchau. Tchau.